Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês como temperar chocolate para os ovos de Páscoa. Então para começar essa receita, eu peguei a quantidade total de chocolate que eu ia usar e dividi em 3. 1 terço no potinho rosa e 2 terços no de vidro. Por que? Eu vou levar esse de 2 terços no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Você tira, mexe, tira, mexe e vai assim até ficar completamente derretido. Derreteu, a gente vai pegar o chocolate do potinho rosa. Olha, tem que ficar bem lisinho, tá? E eu vou colocar o chocolate do potinho rosa aí no potinho de vidro. E vou misturar muito bem. Não pode parar de misturar. Por que? Porque é misturando o chocolate assim que ele vai esfriar. Então ele vai ficar com a temperatura ideal. Vai misturando, misturando, misturando até ele ficar completamente liso. Depois que tá liso, você já pode usar... Olha como fica. Já pode usar na sua receita de chocolate, de ovo de Páscoa, de bombom, de trufa. Você escolhe. Gente, essa é a primeira das várias receitas que eu vou trazer de Páscoa. Então se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal, comenta aqui. Então, super beijo e fiquem com Deus. Tchau!